A ABIN encaminhou os alertas ao Ministério da Justiça, senhor Salvo? Entre os receptores dos alertas estava a Diretoria de Inteligência da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça. Então o senhor afirma que esses alertas foram recebidos pelo Ministério da Justiça, correto? Foram encaminhados ao Ministério da Justiça. Foram encaminhados, ok. E, obviamente, possivelmente, não possivelmente, né? Ele foi recebido por esse Ministério, porque se foi encaminhado, foi recebido. Possivelmente foi recebido. Eu gostaria, por gentileza, de passar um vídeo do então Ministro Favudino, porque alguém está mentindo nessa história. Por gentileza. Pode passar, por favor. Como se repetir, transformar-se em uma mentira em verdade, que eu recebi um mítico informe da ABIN, que é tão secreto que ninguém nunca leu. Nem eu mesmo. Como é que eu vou provar que eu não recebi? Isso não existe, juridicamente, queridos irmãos e irmãs. Quem diz que eu recebi que mostre o tal informe mítico? O senhor consegue informar, por gentileza, senhor Sálo, qual foi esse informe que o ministro, debochando ali naquela comissão de todos os parlamentares, dizendo que ele não recebeu, o senhor pode dizer qual o informe é esse, senhor Sálo? Eu nunca afirmei que o ministro da Justiça recebeu os informes. Eu disse que eu encaminhei, eu disse que os informes foram encaminhados para a Diretoria de Inteligência da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça. Então o senhor encaminha um informe e não vê se ele foi recebido ou não? Não, pelo ministro não. Não pelo ministro, pelo Ministério da Justiça. Pelo Ministério da Justiça, não. Nós não temos esse mecanismo, os órgãos não nos confirmam se receberam ou não. Agora, mais uma vez, os órgãos federais estavam representados na célula integrada de Inteligência e Segurança Pública. A BIM, ela não detém a cadeia do conhecimento depois que ele sai da BIM, certo? Então, em momento nenhum, eu vou afirmar aqui que outros ministros receberam essa... Claro, senhor Sálo. A grande questão é que uma mensagem, um informe, ele é encaminhado para o Ministério da Justiça. Eu estou dizendo que isso chegou no WhatsApp do Flávio Dino. Mas o que eu quero dizer é que o ministro Flávio Dino, ele possui a soberania sobre o seu ministério. Então, não faz sentido você encaminhar algo como uma agência, como órgão, de encaminhar algo sem que você tenha confirmação se aquele ministério, aquele órgão recebeu ou não. Afinal de contas, eu envio um e-mail e não quero saber se isso foi recebido ou não. Eu envio uma mensagem e não me importa se recebeu ou não. Ou seja, a mensagem, ela é importante, assim como também o próprio mensageiro. Portanto, da mesma forma como a senadora tentou, por diversas vezes, o pressionar para poder tentar colocar a responsabilidade sobre a polícia militar, por exemplo, do DF, porque, afinal de contas, a polícia militar do DF recebeu, foi encaminhado isso, pelo menos, não sabe se recebeu ou não, mas é necessário saber se o ministério recebeu ou não. Afinal de contas, a inteligência só se faz efetiva se aquele órgão recebeu aquilo. Caso contrário, é somente encaminhado, e se aquilo ali chegou ou não, não importa, isso não faz sentido. Então, não a resposta que eu quero obter, a resposta de fato verdadeira que eu quero ouvir é se esse informe, que é muito importante, uma vez que até mesmo o próprio GSI estava preocupado no 8 horas da manhã do dia 8, que poderia acontecer isso no mesmo dia, se o Ministério da Justiça recebeu isso, ou foi encaminhado isso até o Ministério da Justiça, que o senhor afirmou isso, e se não foi tomado nenhuma medida. Afinal de contas, nós temos vários tweets do dia 7 do ministro Flávio Dino, dizendo que eles estavam se reunindo com a Polícia Federal, com a PRF, ou seja, de duas uma, ou foi incompetência, ou foi um ato de omissão. Porque se você está reunindo com a PF, tem ali informes da BIM, e ainda assim um apunhado de badeneiros consegue invadir a Praça dos Seis Poderes e cometer ali aqueles crimes, então se o PCC ou qualquer organização criminosa do Brasil conseguir aqui invadir, todos nós estamos ao léu. Então, só pode ter duas, só pode ter uma das duas, as duas é impossível. Não pode ser incompetência ou omissão ao mesmo tempo. Então, eu de fato gostaria de saber se sempre acontece assim, é um processo claro de que eu encaminho e não quero saber se chegou ou não, ou se isso foi encaminhado e recebido. É isso que eu gostaria de saber, senhor Sal. Deputado, nós não temos condições de saber se foi recebido. Foi encaminhado e há um compromisso de todos os órgãos que estão nos grupos de inteligência de se manterem a par das informações ali, que constam ali. Agora, inclusive no grupo CISP, por exemplo, um grupo da Célula de Inteligência e Segurança Pública, é impossível você saber se das 48 agências quem recebeu cada informação, a não ser que você ali tivesse quem leu a informação. Agora, há um compromisso, há um compromisso dos agentes que ali estão de ficarem a par das informações que foram colocadas ali. Agora, efetivamente, eu não posso lhe afirmar se o Ministério da Justiça ficou a par ou não dessa informação. Nós não temos o controle dessa cadeia. Agora, a informação foi colocada, entre outros, elas foram encaminhadas diretamente pelo grupo CISBIN, mas foi colocada na Célula de Inteligência e Segurança Pública. Sr. Saulo, nesse processo de envio desses relatórios, há um servidor específico que recebe essa mensagem ou simplesmente é enviado para uma caixa ao leu? Há um servidor específico que é determinado, se eu não me engano, a Agência Brasileira de Inteligência encaminhou para cá quais eram os telefones registrados nos grupos que ali estavam. Excelente. Esse servidor do Ministério da Justiça que recebeu esse informe, ele é subordinado a quem? Não sei lhe informar, é o Ministério que... Então, o Ministério da Justiça... Eu não sei nem quem é o servidor, certo? Isso cabe a cada órgão, isso é do controle interno de cada órgão, quem que ele determina, que patente, quem que vai receber aquela informação. Então, o Ministério da Justiça que recebeu esse informe,